Oi turma, tudo certinho? Bom, renda unipessoal zero. Pode reprovar o benefício e também pode cancelar já para aqueles que estão dentro do programa Bolsa Família e percebeu que sua renda é zero. E também aquelas pessoas que fizeram a solicitação do seu benefício e não tem resposta até agora. Será que é porque sua renda está zerada? Fica comigo que eu vou te explicar e tirar essa sua dúvida agora. Mas antes eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E se você tem dúvida, como outros inscritos acabaram deixando aqui essa pergunta para a gente responder, será muito bem-vindo. Então deixa aqui abaixo, beleza? Mas se demora essa enrolação, vamos para o que interessa. Bom gente, olha só. A renda per capita, todos sabem que a renda final não pode extrapolar o valor de R$218. Então, quando era o Auxílio Brasil, existia duas rendas. Uma renda para aquelas pessoas que moravam sozinhas e uma renda para aquelas pessoas que têm mais de um componente dentro do seu grupo. Possa ser uma mãe com filho, um pai com filho e assim em diante. Então a gente sabe que seria duas rendas. Mas agora só existe apenas uma renda que é o valor de R$218. R$218. Máximo, não pode passar de R$218. Muita gente tem essa dúvida e fica imaginando que a renda tem que ser exatamente R$218. Para todos os beneficiários conseguirem se manter no programa Bolsa Família ou para ser aprovado, ele precisa ter uma renda de no máximo R$218 ou menos. Nunca passando. Se você passar R$1, pode ter recusa porque é o sistema que vai realizar o bloqueio ou cancelamento do seu benefício. Mas aí vem aquela dúvida. Muitos unipessoais estão finalizando ali o seu cadastro único apenas com a renda zero. Será que o sistema não calculou e aí acabou colocando a renda zero que ainda vai fazer um cálculo? Bom gente, eu quero dizer para todos vocês que está tudo certo com a renda zero do seu benefício. Provavelmente você acabou fazendo uma declaração que a sua renda não passa de um determinado valor e quando o sistema fez o cálculo, fez o mecanismo, acabou informando que sua renda era zero. Mesmo você falando, eu ganho por mês R$100. Um exemplo, eu ganho R$100 por mês e desses R$100 eu ainda tenho que comprar o gás e aí acaba dando a renda zero porque provavelmente você declarou que recebe ajuda de famílias que não tem nenhuma renda e assistiu os nossos vídeos aqui de orientação e acabou chegando à conclusão da sua renda per capita zero o sistema. Isso corre risco de que todos vocês possam perder o benefício unipessoal principalmente porque o sistema não calculou, bom, como eu já falei, o sistema calculou sim porém o sistema analisou seus gastos, seus ganhos e acabou determinando que a sua renda per capita é de zero. Então isso te dá uma chance maior para que você seja aprovado mesmo que ainda muita gente fale que a renda per capita zero, ela pode ter aí uma consequência. Gente, vamos analisar aqui comigo, pelo amor de Deus, por favor. Vocês que já estão recebendo o benefício, eu já quero dizer que pode ficar tranquilo mas continue aqui assistindo. E quem ainda não foi aprovado e está pensando em ir para o Crais para poder fazer a alteração tome bastante cuidado quanto a isso. Olha só, você acabou sendo aí aprovado com a renda zero. Isso significa que a sua renda, que você não tem nenhum ganho, tá? E mesmo aquele pouco ganho que você tem ainda não é o suficiente. Então como não pode colocar menos que zero, aí poderia colocar menos 10, não existe. Então tem que colocar renda zero. Então totalmente zerada, isso prova que você precisa muito do benefício Bolsa Família. A gente sempre fala aqui, principalmente para os unipessoais, quanto menor a renda, quanto menor a sua renda per capita, os seus ganhos, os seus gastos, mais chance você tem de ser aprovado, tá? Então o Bolsa Família é voltado para a pessoa que vive abaixo da linha da pobreza. E o que é abaixo da linha da pobreza? Então vocês tirem suas conclusões. Porque a pobreza já é algo que incomoda, não é algo muito legal. Claro, ninguém quer ser pobre. E abaixo da linha da pobreza, o que é? Então é realmente extrema necessidade. Então se você se qualifica na renda per capita zero, você precisa muito desse benefício que é voltado para as pessoas de baixa, mas baixa renda mesmo. E aí você acaba sendo contemplado. Ok, gente? Então é claro que muitos vão falar, mas o sistema sabe que ninguém vive com a renda zero. Vive sim de doação. Quem vive de doação, vive com a renda zero. Isso é uma lógica muito importante para todos vocês. Então se você tem ainda dúvida com esse vídeo, deixa nos comentários abaixo, que será um enorme prazer responder a todos vocês. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. E valeu!